Meus fiéis ouvintes, eles se chamam de Escovinhas, mas nunca entendi o porquê. Devem lembrar de quando a lei herdei sobre o sistema de monitoramento de crimes orwelliano instalado na cidade. Bom, não está funcionando. Sabem por quê? Porque alguém caiu na real e percebeu que é uma violação dos direitos civis? Não, porque aqueles burocratas incompetentes fizeram uma rede mais instável que bêbado tentando andar em linha reta. Então o dinheiro dos impostos foi para o lixo e não podemos fazer nada. É o mais perto que se chega de um final feliz no mundo real, meus jovens. Fala meus amigos, tudo beleza, tudo certo? Galera, estava deixando ali o Jameson falar. Vamos continuar nossa aventura aqui do Marvel's Spider-Man Remastered. Vamos lá, vamos pressionar aqui o botão para mexer nos dispositivos, que agora é mais uma aba que tem ali. Eu não sei se já tinha, eu acho que não. Com o projeto de Otto, agora você pode fazer a teia de impacto, que é muito boa aliás. Segure X para confeccionar a teia de impacto. Pronto, confeccionada. Blá, 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 etc. No caso aqui, fala que você tem que ter as fichas necessárias ali para desbloquear cada um dos dispositivos, né? Uau, acho que isso pode dar certo. Tá, apertar o R1 para selecionar o dispositivo. Apertar e segurar no caso. Teia de impacto. E apertar R1 para disparar. Pronto, disparou ali. Essa teia de impacto, no caso, ela já gruda o inimigo na parede direto, né? Arremessa ele e já gruda na parede. Antes de mais nada, galera, é o seguinte. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Vou pedir para você se inscrever, ativar o sino e também deixar o seu like para estar me ajudando, cara. Por favor, faça isso. Me ajude. Outra coisa. Faça 10 finalizações, aí a gente consegue um dos objetivos e prenda 5 inimigos na parede. E a gente consegue outro objetivo. Para prender os inimigos na parede, até que não é tão difícil, tá? Agora as 10 finalizações vai dar um pouquinho mais de trabalho. Olha lá. Já prendi um ali, ó. Vou trocar agora para a teia. Vou jogar ele para lá. E... Não contabilizou porque não foi na parede. Tem que ser na parede. Vem, vem, vem. Primeiro eu vou tentar... Esquiva perfeita. Primeiro eu vou tentar... Jogar eles na parede. Não, era na parede. Ó, esquiva perfeita. Calma aí, gente. Eu vou tentar fazer isso aqui direitinho, tá? Para a gente não ter que voltar aqui de novo. Vou jogar ele na parede. Não, é na parede, amigo! É na parede! Qual a dificuldade? Ó, finalização aqui já dá para fazer uma. Ó, primeira finalização. Esquiva. Mais uma esquiva. Vamos lá. Na parede, tá? Aí, boa! Dois inimigos na parede. Deixa eu também já ir juntando aqui... Foco para poder fazer a finalização. Tentar não perder meus combos ali também. Beleza, mais um, ó. Ó, finalização. Mais uma. Terceira... Segunda finalização. Achei que era a terceira. Mas tudo bem. Sai daí! E ainda me acertou. Segunda onda. Calma aí que eu estou cego. Quarto inimigo já na parede, que era o que eu teria mais dificuldade, eu acho, talvez. Beleza. Sai daí, rapá. Que isso? Mais um inimigo na parede. Isso! Consegui. Agora é só fazer... Sai daí! Agora é só fazer as finalizações, gente. Tive que usar ali o foco para recuperar um pouco da vida. Mas agora vai. Agora é só ir combatendo aqui os inimigos. E fazendo as finalizações, tá? Só isso mesmo. Tá, assim que encher o foco... Opa! Ó, mais uma finalização. Já é a terceira. Só falta mais sete. Deixa eu pegar esse cara aqui com o bastão elétrico. Que é mais chatinho. Finalização, mais uma. Opa! Sai daí! Sai daí, Spider! Sai! Já estou com 45 combos, meu amigo. Tão bom que eu sou. Mais uma finalização. 58 combos. Preciso de mais inimigos aqui. Tá faltando inimigos, gente. Tá faltando inimigos? Aí, boa! Ah, não! Resetou os combos. Tava com 60. Eu queria fazer sem reiniciar os combos. Quarta onda. Seu novo traje vem com o poder do traje. Poderes que concedem habilidades especiais. O poder do traje atual acumula foco de forma contínua. Ao usá-lo, seu poder do traje vai se regenerar ao longo do tempo. Ah, entendi. O poder do traje desse aqui é ganhar foco. Olha lá. Aí, no caso, já ajuda a fazer aqui as finalizações. Já está carregando de novo. Deixa eu só esquivar aqui até encher de novo. Prontinho. Mais uma finalização. Isso ajuda bastante, hein? Isso ajuda bastante. Ajuda bastante mesmo. Quinta onda. Opa! Nossa! Ainda assim, eu não vou carregar a vida, não. Vou esperar mais uma finalização. Não, vou ter que carregar a vida agora. Ah, está lá atrás. O pessoal que está atirando em mim está aqui atrás. Caraca, cara. Os tiros ainda pegam em mim. Mesmo eu desviando. Finalização. Boa. Mais uma. Está faltando só mais duas. Ah, alguém quer se render? Não. Espera aqui. Vai, o combo. Mantenha o combo. Finalização. Mais uma. Boa. Só está faltando mais uma finalização, gente. Só mais uma. Opa, certo? Opa, certo? Vai, o poder do traje. Aí, boa. Finalização. A última. Aê, conseguimos. Vamos fazer o 100% agora desse... Dessa base aqui do Fisk, né? 70 combos já. E ainda tem mais um inimigo. Ele está em algum lugar aqui. Acho que está aqui embaixo. É, os combos já não tem mais, né? Infelizmente. Reforma de base. Fizemos até um... Uma conquista ali. Beleza, gente. Três fichas de base. É... No caso, agora vai... O caso, agora vai indicar onde tiver os esconderijos do... As bases do Fisk, né? Rei do crime. Para achar todos os canteiros de obras do Fisk, eu tenho que recalibrar meu software de mapeamento para ser mais preciso. Usando um pós-processamento de mapeamento aprofundado em fotos de lugares populares deve resolver. E eu já sei com qual vou começar. Vamos lá. Vamos lá. Inicialmente, pelo que eu estou entendendo aqui que eu estou... Novamente jogando, agora com um pouco mais de atenção... Nas coisas, né? É... Eu estou entendendo que o começo, ele só está tipo, basicamente... É... Explorando a cidade, conhecendo os poderes, né? Basicamente, só isso mesmo. Ok, pressione aqui para tirar... Para usar a câmera. Dá para mirar. Tem que tirar foto do quê? Ou é só tirar uma foto? Vou tirar uma foto de lá, é? Por quê? Por que tirar uma foto daí? Isso serve. O mapa vai ser recalibrado agora. Não mexo muito com fotografia desde que saí do Clarim. Tinha esquecido como é legal. Vou ver se acho outros locais importantes para fotografar. Ah, são as fotos, os monumentos, né? Eu tirei a foto bem ruim ali do Empire State, né? Devia ter tirado uma melhor. Devia ter tirado daqui, né? Que era mais marcante. Mas tudo bem, eu não tinha me tocado que era foto de monumento. É o senhor Lee. Alô? Peter, é o Martin Lee. Eu só queria avisar que a festa da May deve atrasar um pouco. Baixo que o entregador do bolo ficou preso no trânsito. Ah, tá bom. Só me avise quando estiver pronto e eu passo aí. Ótimo. Até mais tarde. Toma. Tem um tempo sobrando. Vamos ver o que tá rolando pela cidade. Vamos lá, Peter. Só que antes disso, vamos fazer mais uma torre aqui. Spidey, não se preocupe. Ok. Um pouquinho menos, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Aí, foi. Mais uma torre ativa. Ah, eu esqueci de pular. Nossa, gente. Tô aqui brisando, vendo girar. Esqueci de tirar a animação, né? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos ativar todas as torres desse distrito aqui, já que tem que patrulhar a cidade. Vamos aproveitar para ativar as torres, que vai ajudar bastante já, né? Todas as unidades, invasão reportada. Agentes nas proximidades, dirijam-se a Bryant. Ó, o crime tá aqui perto. Bom, eu tava deixando ele falar, gente. Aqui, ó. Objetivo bônus. Ataque três inimigos por trás. E prenda três inimigos em uma parede. Então, vamos já tentar fazer esse aí de prender três inimigos na parede. Que é um pouquinho mais complicado. Nem sempre dá certo. Pronto, um já foi. Calma aí. Calma aí. Pronto, mais um. Deixa só a teia, recarregar ali a teia, o lançador. Pronto, já tá bom. Beleza. E agora acertar os inimigos por trás, né? No caso, é basicamente fazer isso, eu acho. Ou não? Não. Tô fazendo errado aqui. Aí, acertei por trás. Beleza. Vem você. Vem. Prontinho. Já era. Vocês todos vão presos. E lá eu aposto que vocês vão ser tão bons em fuga quanto são invasões. Ok. Antes de eu ir lá na missão principal, já que eu tinha marcado essa torre e ela tá aqui próxima, vamos lá ativar ela. Depois eu vou pra missão principal, tá? Porque eu não ia deixar o crime ocorrendo ali, né? Então eu acabei parando pra resolver. Assim, bora ativar essa torre. Mais uma. Essa aqui é mais curta e menor. Aí, pronto. Duas de três. Aqui nesse distrito. Deixa eu cancelar a animação antes que eu fique brisando, olhando ali, né? E essa aqui, no caso, só tem mais uma, ó. E é mais ou menos caminho. Então nesse distrito aqui, se a gente ativar essa torre, que vai ativar todas as torres desse distrito. Então vamos em direção à torre pra depois e pra missão. É mais ou menos caminho, como eu disse, né? Vamos lá, Peter. Aliás, dá pra fazer uns giros aqui com ele no ar, né? Eu esqueci que botão aqui. Acho que é o bola. É o bola? Não, não é o bola. O bola é de esquivar. É o quadrado? Não. Eu sei que tem um botão aqui, dá pra fazer umas manobras com ele no ar, assim como dá pra fazer com o Miles, né? No Spider-Man Miles Morales. A não ser que seja só com o Miles e eu tô, tipo, sei lá, meio doidão aqui, confundindo os jogos, né? Bora. E pronto. Mais a última torre desse distrito, no caso. Essa aqui é pequena. E longa. Aí, pronto, foi. Ok, cancelar a animação. E agora vamos lá pra missão principal. A cidade tá cheia de coisa pra fazer, gente. Cheia de coisa pra fazer. Vai ter muito vídeo. Então, por favor, se inscreva e deixa o like pra me ajudar. Mais um crime aqui, ó. Eu não vou deixar o crime aqui, o pessoal sofrendo, né? Tá, deixa eu ver qual que é o objetivo bônus. Faça um combo de 10. Calma aí. Arremesse três objetos nos inimigos. Tá, então primeiro eu vou arremessar os objetos. Deixa eu achar aqui alguma coisa pra arremessar. Ó, tem um ali, ó. Pronto. Um. Mais algum aqui pra arremessar? Dois. Mais algum, mais algum, mais algum. Mais um objeto, gente. Só mais um pra eu jogar aqui nesses caras aqui, ó. Por favor. Opa! Prontinho. E aí fazer o combo de 10, que é bem tranquilo. Geralmente é bem tranquilo. Prontinho, já fiz o combo de 10. Ô, rapaz! Ô, rapaz! Que isso? Prontinho. Prontinho. Mais três fichas de crime, né? Caraca, eu tô muito bom combater no crime, hein, gente? Eu tô muito bom aqui. Já foi dois crimes ali em Midtown, né? Seis centros metros daqui. Bora, Spidey. Estamos chegando, gente. Prontinho. Onde foi que eu pus a minha mala? Ok. Chegamos. Certo. Aqui, no caso, a gente vai pra festa da tia May. O senhor ali deve estar na cozinha, se preparando pra festa. Vamos correr. Eu acho que dá até, se não me engano, pra conversar com algumas pessoas aqui. Você também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, por exemplo. A May guardou as roupas do tio Ben por muito tempo. É como se ele ainda protegesse ela. É, aqui não é conversar, né? No caso, ele tá vendo ali as roupas do tio Ben. Mas o pessoal fala com ele. Tudo bem? Oi, Martin. Desculpa o atraso. Chegou na hora certa. É só distrair ela enquanto a gente prepara tudo. Tá bom. Olha, minha tia favorita. Peter. Que surpresa boa. Quer ajuda? Ah, sim, claro. Tem umas caixas pesadas, né? Não, não, não. Tipo, ainda não. Quer dizer, eu vinha... Eu só queria conversar. Tá bom. Tá bom. Peter. O que aconteceu? Quer dinheiro? Não, não. Quer dizer, meu aluguel tá atrasado, mas... Não, eu tô... Eu tô... Eu tô bem. Problemas com amor de novo? Que? Não, nada a ver. Queria que você e a Mary Jane se entendessem. Ela é ótima. Ela é, mas... Vocês teriam uns filhinhos lindos. Uau! Peter. O que foi? Vai. Pode me falar. Nos últimos anos... Você me ajudando na faculdade, trabalhando aqui... Você sacrifica tanto e... Não pede nada. Eu só queria que houvesse mais gente como você. Ele tá certo. Há cinco anos você chegou aqui, inspirada pela minha missão de ajudar o próximo. Agora é você que me inspira. Obrigado, May, por tudo. Há muitos anos de serviço. Bolinha indo bom, hein? Obrigado por organizar tudo isso. Ah, queria ter feito mais. Bom, a May sempre diz que se você ajuda alguém... Ajuda todo mundo. Ah, bem que a May podia ir à prefeitura ensinar umas coisas pra eles. Ah, eu tenho que ir. É... Obrigado de novo pela festa e tudo. Foi muito legal. É, vamos lá que a festa já acabou. Vou voltar ao trabalho agora, hein? Chega de comer bolinho. Agora estamos à noite. Mensagem da Yuri. Oi. O alarme da casa de leilões vendendo as propriedades do Fisk disparou. Pode dar uma olhada? Discretamente. Não quero fazer cena se não for nada. Leilão do Fisk. Parece divertido. O que o Kingpin esconde no armário? Bom, vamos lá, gente. Aliás, uma coisa... Eu estava me perguntando, gente, se as fichas de monumento dá pra fazer à noite, né? Porque dependendo do lugar, às vezes, à noite dá pra fazer uma fotinha mais bonitinha, né? Depois eu testo isso. Vamos continuar no foco da munição principal. As viagens rápidas acho que ainda não existem, infelizmente. Tem um crime acontecendo aqui do lado. Faça um combo de 10 ou mais e use o lançamento aéreo três vezes. Vamos deter esse crime aqui enquanto fazemos a missão principal. Sem pressa. O jogo é demais. O jogo é muito legal. Eu te perdi de vista na festa. Pois é, eu tive que ir pro laboratório. Me desculpa. Não precisa se desculpar. Só queria que soubesse que o que disse significa muito pra mim. Sempre me pergunto se estou fazendo certo com você. Para de se perguntar. Depois de perder os meus pais e o tio Ben, eu teria entrado em crise muitas vezes se não fosse por você. Bem a recíproca é verdadeira, Peter. Só queria que você soubesse disso. Nem eu... Eu nem sei o que... Ah, eu acho que o senhor ali precisa da minha ajuda. Tenho que desligar. A gente se segue, querido. Eu te amo. Também te amo. Mais três fichas de crime. E cara, a tia May ali falando com ele no telefone ali com a voz mó calma e combatendo o crime, né? É o verdadeiro Homem-Aranha, né? Certo, estamos a 800, 700. Estamos próximos já. Atravessar o Central Park. Quase lá. Velocista, nível 1. Todas as unidades, relatos de narcotráfico em andamento. Solicitando reforço... Pronto, chegamos. Só que tipo... Parece que tem um crime aqui perto, não sei. Sem carregamento, sem loadings. Eu tô perdendo a paciência. Onde... Tá... A pasta? Tem mais alguém aqui. Deve ter pegado. Máscaras? Quem são esses caras? Somos os únicos aqui. Vamos achar a pasta. Ou você morre. Ai, ferrou. Ela morre, se me notarem. Preciso atacar em silêncio. Yuri, o alarme silencioso era sério. Bandidos de máscara e uma refém. Parece um assalto em curso. Entendido. Enviando unidades. Enquanto isso, não deixe a situação piorar. Beleza. Vou ser discreto. Não posso alertar os outros. Deitando! Tá, vamos ter que ser furtivos aqui, né? Trair ele... E pegar de modo furtivo. Esse casulo de teia parece tão aconchegante. Casulo de teia tão aconchegante, né? Tá, gente. Eu não sei pra onde eu tô indo porque tá bem escuro aqui, cara. Vou jogar teia do alto. Opa! Cuidado! Pra onde eu subo aqui, cara? Pra onde eu subo aqui, cara? Eu vou ter que ficar atrás dele e fazer um abate furtivo. Calma aí. Entendi. Agora dá pra subir, ó. Tem alguém vindo. A violência tá acabando. Tem mais alguém aqui. Eu juro. Ela deve tá com a pata. Se tem alguém aqui, onde está? Se tem alguém aqui, onde está? Anda, Peach. Os vilões vão fazer maldades. Calma aí, jogo. Calma aí, jogo. Calma aí. Nossa, eu tô tentando fazer o negócio certo e o jogo tá ali me impedindo, cara. Pronto, peguei. Se tem alguém aqui. O que é aquilo? Isso com certeza é da... Parado. Amigo, se eu ganhar esse dinheiro toda vez que falam isso... O que é isso? Oi, Peach. MJ? O que tá fazendo aqui? O mesmo que você. Trabalhando. Bom... Eu tava. Ah, eu acho que isso é seu. É. Valeu. O Rob te pediu pra cobrir uma invasão pro Clarim? Bom... O Rob não sabe que eu tô aqui. E não era uma invasão alguns minutos atrás. Hã? Vou explicar. Vamos jogar com a Mary Jane pela primeira vez, né? Quer dizer... Jogamos anteriormente. Ah, posso ajudar? Oi. Mary Jane Watson. Vou escrever sobre o leilão do Vist. Olá. O Craig disse que seria amanhã. Eu... Gosto de adiantar as coisas. Bom... Eu não. Você tem que voltar amanhã. Certo. Tá bom. Desculpa. Não, desculpa. É que... Vamos precisar de outra matéria... De capa. Não sei. Hum... A reportagem sobre o expressionismo? Pensando bem, acho que dá pra ser hoje. Certeza? Você tá aqui. Vamos aproveitar a chance. Obrigada. Craig? Deixa pra lá. Tudo certo. Vamos começar. Obviamente fingir uma ligação ali. Eu vou estar perto da estátua de Baco quando quiser começar. Certo. Eu não vou explorar os itens aqui, galera, porque nem vai valer a pena, tá? Vamos só seguir a moça. Aliás, graficamente, a MJ não... Parece que mudou muito, não. Tipo, mudou. Deu uma melhorada, mas... Comparado a outros personagens aqui, parece que ela tá quase a mesma coisa do PS4. Vambora, moça. Me avise quando pudermos começar. Tudo bem? Revelou crimes ocultos. Hum? Uma jornalista investigativa da velha guarda. Na verdade, já podemos começar, tá? Cadê? Começando pelo melhor. Uma exclusiva Kakimombako. Ah, lindo. É um Mifune? Exato. O Sr. Fisk tem um gosto apurado. Vocês eram próximos antes da prisão? De uma forma profissional. Fiz várias vendas pra ele. Vamos prosseguir, por favor. Vamos lá. Essa obra magnífica é um exemplo do efeito tradicional da técnica de pintura Tarashikomi. Os dois Nils são tão imponentes. Dá pra ver porque eu fiz que gostava. Faz o estilo dele. Ele adorava a dualidade. A destruição grita, mas a criação labuta em silêncio. Teve alguma irregularidade nas vendas que você fez pra ele? Não. Não. Claro que não. Não que o soubesse. Certo. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Ah, dá pra usar o modo foco enquanto tá jogando aqui com a MJ. Graficamente ela melhorou, mas, sinceramente, eu não acho que melhorou tanto, não. Os outros personagens parecem que melhoraram um pouco mais nessa remasterização, né? Achei que era esse aqui. Mas é esse aqui, ó. É que um amigo da promotoria disse que eu fiz que vendia obras de arte pra lavar o dinheiro de nós. Mas é uma foto maneira, né? Pronto. Eu não sei nada sobre esse assunto. Ah, eu sei. Só tava pensando, agora que ele foi preso, se você já notou alguma coisa estranha. Quer saber? Na verdade, eu não tenho muito tempo. Por que vou tirar uma foto da capa enquanto dá? Quando eu falei com meu amigo da promotoria sobre o artigo, ele disse que seu nome era Família. Vamos tirar foto. Fique bem aí. Ah, e agora? Você não quer mesmo dizer nada? Só que entre nós, sobre as atividades do FISC? Acho que seus leitores não vão ter interesse em... Droga! Espere aqui, por favor. Não posso... Ah, espera aí. Reconheço essa estátua. Consegui. Craig, eu te ligo depois. Querida, por favor, eu acho que é hora de você ir. Ah, eu posso ir ao banheiro rapidinho? Está bem. Me siga. Valeu. Esse... Esse lugar é uma graça. Pois é. E você nunca mais vai voltar. O banheiro feminino é logo ali. Não demore. Claro. Eu já volto. Caramba, e você nunca mais vai voltar aqui. Não pisa mais aqui. Vamos lá. Ahem. Olá, Craig. Engraçado você me ligar. Porque a repórter que você mandou não está fazendo o artigo que combinamos. Não, ela está aqui agora. Tenho que entrar na sala dos fundos. Se a estátua é o que eu estou pensando, a história ficou bem complicada. Como assim ele precisou remarcar? Se não é sua repórter, quem é? Mr. Craig. Quem está na minha casa de leilões? Meu Deus. Não, acho que você não vai resolver nada. Vamos, minha filha. Bom, primeiro eu tenho que prender a senhora jornalista investigativa. E depois disso você vai se ver comigo, Craig. Caramba, ela está brava. Isso é uma ameaça mesmo, Craig. Posso ir? Aham. Fui. Claro, Craig. Opa. Acho que a nossa brecha aconteceu aqui, gente. Minha garganta está meio suja. Desculpa aí, pessoal. Ah, tá. Será que eu posso ir? Espera aí, moça. Não acredito em você. Nossa, ela vai ficar ali infinito? Aham. Sério isso? É, parece que eu vou ter que ir no intervalo que ela virar para o lado de lá, ó. Calma aí. Certo. Pronto, foi. Não acredito em você. O PJ me falou disso. O Fisk usava para esconder provas. Por que os policiais não levaram? Eu sei que essa estátua abre. Mas como? Vamos ver. Examinar. Ele está segurando alguma coisa. Está segurando uma lança. E o outro. Mão para cima, mão para baixo. Dá para mover a estátua. A pose mais comum é poder latente. Boca fechada. Braço esquerdo abaixado. Palma direita virada para frente. Hum. É o Nioh atrás deles. Mas parece diferente. Cara, esse controle do PS5, galera, ele tem algum bug que ele fica indo para o lado aqui sozinho, cara. Tipo, o negócio começa a puxar para o lado sozinho. Bom, a posição que esse aqui está, está diferente da foto lá anterior. Vamos tentar as duas, né? Eu acho que essas peças se mexem. Eu acho que essas peças se mexem. Eu acho que essas peças se mexem. É isso que mexe? É isso que mexe? É isso que mexe. É isso que mexe? Bom. Vamos ver. Esse aqui está com a mão para frente e a mão abaixada e olhando para o lado do Fisk. Então vamos tentar fazer a mesma coisa aqui. Olhando para o outro lado. Esse aqui virando para cá. Esse aqui é assim. Pronto. Mais alguma coisa aqui que mexa? Já esse aqui. É a mão levantada, olhando para o lado e o braço abaixado. Vamos tentar de novo. Então só que essa mão aqui está errada. Caraca, velho. Cara, que chatice. Eu já fiz todas as combinações possíveis ali, meu amigo. Está faltando alguma coisa. Olha lá, a boca fechada. Só que a boca dele não está fechada. Eu não estou conseguindo mexer na boca dele. Ah, agora sim. Aqui é abaixado. Esse aqui levanta. Opa, calma. Pronto. Tá quase. Mas ainda falta uma parte. Parte. Já vi isso antes. Já vi isso antes. Tem algo errado. Ah, tá. Agora eu tenho que colocar uma arma na mão dele ali. Calma aí, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo nessa foto. Essa ali não está com arma nenhuma. Esse aqui, por outro lado, está com uma arma. Vamos para frente. Virado para o lado. A arma é essa aqui. Não é essa? Não é essa aqui. Não é essa aqui. Não é essa aqui. Pronto. Pronto. O que é isso? Bafo do diabo. O que é bafo? O que? Com licença, senhor. Você não pode... Meu Deus. Cadê a estátua? Lá... Lá dentro. Lá dentro. Estou tentando chegar na saída. Quando eu te vi. Tem sorte de estar viva Falou o cara que eu salvei há cinco minutos Olha, eu não sei quem são os mascarados, mas eles querem essa pasta E eu não consigo tirar ela daqui com esse lugar lotado Tá, beleza Você se esconde ali atrás, eu acabo com eles e você foge quando estiver tudo limpo Bom plano Bom te ver, Pete É, bom te ver Mas não é bem assim que eu imaginei o nosso reencontro Por favor tenha foco, Pete Por onde eu vou agora? Amigão, tem um problema, por onde eu vou? Ai, ai Jogo, você podia me ajudar um pouquinho, né Indicar onde é que eu tenho que ir Tipo, mais ou menos, não sei Meu amigo, eu tô perdido aqui, gente Não sei se é a luz, agora eu vou apagar a luz aqui Pronto, agora eu tô vendo tudo Vocês não tão me vendo, mas eu tô vendo as coisas Toma aí Caraca, galera Ali achei Finalmente É por aqui Finalmente, deixa eu acender a luz de volta Pronto Tem tanto reflexo aqui Que eu não vejo nada Ok, Pete Tô escondida perto da entrada É só dar o sinal que eu fujo Pode deixar E a pasta? Por que aqueles caras a queriam tanto? Anotações de algo chamado Bafo do Diabo Contrataram o Fiske Pra fazer um laboratório de pesquisa secreto pra isso Não disse o que é o Bafo do Diabo Mas parece que assustou o Fiske Ele compara com a Caixa de Pandora Não é qualquer coisa que a bala o Fiske Precisamos tirar você e essa pasta daqui Aguenta firme Tem algum lugar aqui pra passar? Pro outro lado? Sem ser visto? É melhor ficar quieto Pronto Nossa, aquele cara tava ali do meu lado e não me viu, cara Essa é boa Fica firme, Pete Calma aí Afastou Pronto Com calma É, agora só tem o último que tá aqui Cara Cara Tu Fiske tinha muita coisa Acho que são todos Não Me solta MJ Para Não Opa Opa Nunca enfrentei um fantasma Sai Tipo Eu já imprimido espectros Mas Tecnicamente Espectros não são fantasmas Todo fantasma é um espectro Mas nem todo espectro é um fantasma Parece que tem a ver com eletricidade Não fantasmas Beleza Enfrentar fantasmas Continua na minha lista Ok E agora Agora chegou da machadinha Aí, ó Esse aí do machado Ele é meio chato, cara Dessa machadinha Já era Pronto Exercício diário Feito Parece antigo Eu conheço alguém que pode me ajudar a rastrear isso Mas é trabalho pra depois Eu falei com o Craig Você não é a repórter que ele ia mandar Você nem trabalha na Heritage Arts Nunca falei isso Oi Mary Jane Watson Clarim Diário Você Você não vai escrever uma linha sobre o que viu aqui Pra ficar registrado O que sabe sobre a pasta que os mascarados roubaram? Mas eu Eu não E o dinheiro de todos os bens roubados que o Fiske lavou na casa de leilões? Seu editor vai se ver com o nosso advogado Temos um encontro É, pessoal Na verdade é o Peter Parker, né? Que bom restaurante italiano Sei lá, mas que bom que tem essa batata Pois é A melhor da cidade Então Como vai tudo no Clarim? Hum Bom É, bom Recebi uma mensagem em caixa alta do Rob sobre a minha palhaçada hoje Tenho uma reunião com a equipe jurídica De novo Ah, assim que ele lê a sua matéria É promoção garantida Então Esses mascarados O que acha? Só coisa de rotina E você? Hum Acho que tem algo maior por trás Não vamos falar só de trabalho Ah, é E como vão as coisas? Conseguiu ser promovido? Não, mas estamos prestes a fazer algo incrível Sabe que a Oscar te contrataria, né? Uma ligação do Harry Claro, mas O trabalho do doutor vai ajudar milhões Eu Eu tô bem onde quero tá Onde devo tá Parece quase mais importante que o outro emprego Eu nunca ouvi você falar assim Muita coisa muda em seis meses Por que me chamou aqui, Pete? Sabe, só um Só um jantar entre amigos Amigos? É o que somos? É, bom Podemos ser Se você quiser Tem uma bela bagagem aqui É, tem, mas É tão ruim assim Bagagem pode Carregar coisas boas Tipo, é Dinheiro e Chaves e Hidratante de amor Lembra por que terminamos? Isso é uma pegadinha, não é? Salvo pela sirene Te ligo depois? Vai Adorei ver vocês juntos de novo Sempre foram meus preferidos Estão ali, cara Hum Ok Vamos só fazer essa torre aqui Prontinho E galera, essa missão A próxima aí vai ficar pro próximo vídeo Tá? Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que você esteja gostando Tanto quanto eu tô gostando aqui de jogar Não queria parar Mas eu tô vendo que já tá com 52 minutos de vídeo Cara Então tem bastante tempo aí pra assistir Se você gostou Like, se inscreve Ativa o sino Me segue lá no Instagram Grande abraço Até o próximo vídeo Valeu E aí E aí